Cidadania portuguesa para viúvas e divorciadas é possível? Será? Você vai saber nesse vídeo. Olá, Coges! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal da DNA Cidadania. Eu sou Mariana Oliveira, assessora da DNA e nesse vídeo eu vou explicar um pequeno detalhe sobre a nacionalidade pelo casamento. Bom, a nacionalidade pelo casamento, de modo geral, ela precisa... De modo geral, não. O que tá na regra, né? O que tá na lei é que precisa ser solicitada na constância do matrimônio. É, ou seja, viúvas e divorciadas não têm direito, tá? Viúvas ou viúvos e divorciadas, divorciados não têm direito, tá? Porém, tem um detalhe. Se o casamento foi antes de 3 de outubro de 1981, as viúvas e as divorciadas têm ainda direito à nacionalidade portuguesa. Como assim? É. É a base décima da lei da nacionalidade. Então, quem... Por que viúvas e divorciadas? Porque somente as mulheres casaram, que se casaram antes de 3 de outubro de 1981 é que têm direito à nacionalidade, mesmo que o casamento já tenha sido dissolvido pelo óbito do marido ou pelo divórcio, tá? Por que 3 de outubro de 1981? Porque é a data da lei da nacionalidade. As esposas que casavam com o português adquiriam automaticamente essa nacionalidade. Só que esse automaticamente precisa requerer. Então, a gente precisa requerer essa nacionalidade, mesmo que o casamento... E a gente pode requerer, mesmo que o casamento já tenha sido dissolvido. Entendeu? Então, somente se o casamento foi... Aconteceu no Brasil antes de 3 de outubro de 1981. E viúvas e divorciadas ainda têm direito e podem requerer essa nacionalidade. Melhor ainda, não paga custas processuais. As custas processuais de um processo de nacionalidade pelo casamento são de 250 euros. E esse valor não é cobrado pela conservatória para requerer a nacionalidade das viúvas e divorciadas ou também das que continuam casadas com o seu português originário, tá bem? Essa é uma dica muito valiosa e muita gente ainda tem esse direito de requerer essa nacionalidade. Se você tem dúvida, se você tem direito ou não, se a sua família tem direito ou não à nacionalidade portuguesa, é só entrar em contato com a gente. Você vai responder umas perguntinhas lá do nosso DNA Bot e depois você vai ser transferido para o nosso atendimento humano. Entre em contato com a gente que a gente te ajuda a conseguir o seu vermelhinho. Até o próximo vídeo. Tchau!